Oi gente, tá começando aqui na FPTV mais um Conexão Brasil, hoje um programa maravilhoso pra você, vamos ter a Ana Goulart no Miss Brasil Canadá, eu fui conferir o Braff TV e a Ana no Se Liga foi lá no Newton Moraes conferir a aula de Afro Brasileira, uma dança maravilhosa que você também pode fazer, tá certo? Vamos lá, juntinhos, é o Conexão Brasil Boa noite pessoal, hoje é dia de um evento muito especial, é o Miss Brasil Canadá 2013 um evento muito elegante, com gente muito bonita, comida maravilhosa, bebida, tudo que você pode ter de melhor E você, vai conferir este evento comigo agora mesmo, vamos lá? Gente, todo grande evento, tem a pessoa por trás, que faz toda a parte da produção e essa pessoa, no caso do Miss Brasil 2013, é o Abelardo, um profissional exemplar e ainda fez esse evento maravilhoso pra gente Conta pra gente, como é que surgiu a ideia do Miss Brasil Canadá? A ideia do Miss Brasil Canadá surgiu depois que eu vi um concurso de beleza na nossa comunidade e parei e pensei, por que não eu? Um cabeleireiro que tem de moda, de beleza e é uma pessoa da comunidade brasileira, muito tempo então resolvi criar o novo Miss Brasil Canadá dando mais estilo, mais luxo e mais gramur eu gosto de coisa com mais gramur então aí surgiu a ideia e entrei em contato com o José Valdo Rodrigues da Silva que era meu parceiro na época então criamos o novo Miss Brasil Canadá um evento com mais gramur com mais beleza, com mais graça e certificação estou muito feliz com todo o resultado de hoje qualquer uma das meninas estava preparada pra ser a Miss Brasil Canadá 2013 estou muito feliz com o resultado e agradeço a Deus por tudo e todos os convidados, patrocinadores e voluntários e toda a imprensa, muito obrigado Isso aí, Abel Abel, só conta pra gente uma coisa hoje o evento foi no Paramount Convention Center um local novo o que temos de novo nesse Miss Brasil 2013 que surpreendeu você? Não, o que me surpreendeu, o temor porque era um novo local então um novo desafio pro Miss Brasil Canadá é o terceiro ano então o terceiro ano é uma prova eu precisava dessa prova que o Miss Brasil veio e veio pra ficar com mais gramur, com mais beleza com mais luxo então o ano que vem com certeza será um evento melhor com mais luxo, com mais graça e esse ano oferecemos mais um pouco de gramur aos convidados e estamos preparando pro ano que vem talvez será no dia 1º de novembro já com mais gramur, com mais graça Gente, acabo de encontrar Daniele Correia a nossa Miss Brasil Canadá 2012 que hoje vai estar passando essa coroa adiante, né Daniele? Como é que tá o seu coração? Meu coração tá na palma da minha mão né, eu tô muito ansiosa pra ver como é que as meninas vão sair de vestido o que é que elas vão falar quais as respostas quais vão ser as perguntas também e também eu sei que vai ter um vídeo que vai mostrar fotos e vai ser uma lembrança de uma vez, assim todos os eventos e todo mundo que eu já conheci as amizades que eu já vi tá todo mundo aqui então eu tô muito emocionada eu tô muito ansiosa Gente, acabo de encontrar aqui Ana Bailão e Olivia Schall. Ana, boa noite. Como é estar num evento como Miss Brasil Canadá? Boa noite. Olha, é um evento lindíssimo, primeiro que tudo, muito bem organizado. E depois, a celebrar mais uma vez a comunidade brasileira aqui residente no Canadá, a celebrar o talento, a celebrar a juventude e a celebrar o que esta comunidade contribui para a nossa cidade. E você, Olivia, o que você acha sobre Miss Brasil Canadá? Bem, é uma honra para mim estar aqui, para poder jogar uma parte, para escolher o melhor, o brightest, o mais talentoso e o mais bonita, o mais bonito, e sexy Miss Brasil 2013. Então, eu não posso esperar para o julgamento acontecer. Josivaldo Rodrigues, um dos organizadores, o marketing do nosso Miss Brasil 2013. O evento surpreendeu você, Josivaldo? Surpreendeu, ele ficou um pouco mais simples, ao mesmo tempo ficou muito sofisticado. Eu achei que ele correu suave. Ele passou suave e eu esperava muito mais complicações, eu esperava erros, problemas, que não houve. Não houve, o evento foi muito bom. Então, a casa é maravilhosa, o Pernamont é maravilhoso. Tivemos o apoio do Local 27 com o senhor Duval Terceira e sua equipe, claro, os carfinteiros e a Skyway, enfim, a FPTV, tantas outras emissoras também. A mídia inteligente esteve presente. Rodrigues, figura super importante aqui na nossa comunidade. Rodrigues, então hoje a beleza da mulher brasileira foi representada? Por todas as candidatas. Sem dúvida nenhuma, se eu pudesse, eu daria uma coroa para cada uma. E, Leonardo, agora fala para a gente, o que você acha a importância desse evento Miss Brasil Canadá para a nossa comunidade brasileira, portuguesa, comunidade da língua portuguesa em geral? Poxa, eu tenho algumas candidatas aí, né, que eu gostaria que ganhasse, mas eu acho que a mulher brasileira, ela é conhecida pela sua beleza, né? É incomparável. Aqui a nossa reporte como exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem meninas bem inteligentes que estão aí e a nossa comunidade ainda não é tão grande, ela está crescendo. Eu acho que quanto mais, assim, embaixadores a gente tiver, que levem a nossa cultura para frente, é super positivo. Eu acho que a Miss Brasil está aí para isso, né? Não é só beleza, é uma menina com bastante conteúdo, que realmente sabe o que está acontecendo aqui e promova a nossa cultura, né? Então, eu acho muito importante. Juninho, como é tocar num evento como Miss Brasil Canadá? É como eu te disse, né? É um sonho realizado, né? Um evento glamuroso como esse aqui, gente. Com gente bonita, é uma coisa única, especial, né? É o Miss Brasil Canadá. Não é pouca coisa não, viu, gente? Estou aqui com a banda Santuário, que já fez um excelente show no Brazilian Day e que agora fez uma participação maravilhosa aqui no Miss Brasil Canadá 2013. Marina, o que, qual a importância desse show de hoje para a carreira internacional que vocês estão construindo aqui no Canadá? Olha, o evento foi maravilhoso, foi uma honra e uma emoção para a gente subir ao palco. Foi uma experiência super diferente, enriquecedora, porque foi um show ao vivo da banda Santuário para que as modelos desfilassem. Então, foi uma surpresa para a gente e também para o público. E o público recebeu a gente muito bem e isso nos deixa muito felizes. Miss Brasil Canadá 2013, Diogo Snow aqui na área. Mais um ano, né, Diogo? Terceiro ano já que ele toca aqui para essa multidão de pessoas. Qual que é a diferença, qual é a evolução que você vê nesses três anos de evento, Diogo? Poxa, pra mim, os primeiros anos já foram ótimos, os dois primeiros que eu fiz. Era um lugar diferente, muito lindo por sinal. Só que agora, poxa, a estrutura que eles estão com esse novo lugar aqui no Paramount, tá, poxa, eu fiquei abismado, porque é um lugar muito grande, tem sete, oito bares para o pessoal, mesas, produção, palco, tá maravilhoso. O som é muito bom, e eu tenho que falar do som, né, como eu vou cantar, para a gente mudar bastante também. Mas tá um lugar de primeira, muito aprovado. E, gente, para quem não sabe, esse ano o Diogo também é um dos jurados. Diz para nós, tá difícil escolher uma das candidatas? Tá, tá difícil. A experiência é nova para mim, mas, poxa, tô adorando, tô curtindo bastante, tô vendo tudo de pertinho ali, as meninas são lindas. E, vamos ver, né, eu não posso falar nada que eu tenha a minha favorita ainda, mas, conforme o passar do desfile, eu vou tirar minhas conclusões. Mas tá muito bom, elas estão muito lindas, e eu fiquei impressionado. E o que que o pessoal pode esperar hoje do show do Diogo Snow, aqui no Miss Brasil Canadá 2013? Poxa, hoje o meu show vai estar com banda completa, tô trazendo minha banda inteira, que eu costumava sempre fazer DJ e voz, mas hoje eu vou mostrar para a comunidade um pouco o que que é o Diogo Snow agora, né, que eu tô vindo com essa música nova, projeto novo, acabei de voltar da turnê do Brasil, então vai estar muito bom, pesado, banda, guitarra, bateria, vai estar muito bom o show. É isso aí, gente, Diogo, sempre nos eventos maravilhosos da nossa comunidade brasileira, portuguesa, faz parte, né, Diogo? Tem que estar sempre prestigiando os eventos da nossa comunidade. Com certeza, prestigiando, apoiando, né, que é o mais importante, e, poxa, fazer com que a nossa comunidade cresça cada ano, cada dia que passa mais, né. É isso aí, gente, se liga e continua com o Miss Brasil Canadá 2013. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E agora, gente, chegou o grande momento, vamos falar com a nova Miss Brasil Canadá 2013. Ana Juliano, muita emoção nessa noite? Muita emoção, tô, assim, com o coração disparado. Realmente, eu não esperava ter ganhado, mas eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa de estar nesse papel agora, representando essa comunidade linda que a gente tem por aqui no Canadá. Como é que foi pra chegar até aqui? Você disputou com meninas lindíssimas também. Como é que foi todo esse trajeto, Ana? Foi uma experiência maravilhosa, a gente se reunia cada domingo pra ensaiar com o nosso coreógrafo Danilo, a gente riu muito, foi uma experiência muito gostosa. A gente não sentia que era uma competição, eu criei muitas amizades e eu acho que todas as meninas mereciam ganhar, então, ter sido escolhida é uma honra, porque realmente todas eram lindas. A gente não sentia que era uma honra e tudo isso, e a verdade é que era muito contrastante. É quando a gente acredita nos personagens, às vezes, então, então, o que acontece com a gente 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 com um salão, e quando eu ouço esse tipo de comentário, é muito gratuito. E o Conexão Brasil veio conferir aqui no TIF Livebox o nosso Braff TV. E eu estou aqui com a nossa querida Cecília Queiroz, diretora desse evento maravilhoso, que já está na sua sétima edição, né Cecília? Caminhando para o oitavo ano. O que você está vendo desse evento aqui da sétima edição? Dessa vez a gente aumentou ainda o número de filmes, vão ser 51 no total, mais o coloque, dois workshops, um trade show. Eu acho que cada vez nós estamos maiores, com um espaço maior para mostrar o Brasil aqui em Toronto. Quais são os filmes que você acha que vão ter mais destaque aqui na programação do Braff TV desse ano? Gente, é difícil, porque é um melhor que o outro, mas eu acho que Colegas vai ter, Cine Hollywood vai ter, a coleção Invisível que acabou de acabar também. A Amazônia Eterna é imperdível, o Salgado é imperdível, tudo é imperdível. Estamos tendo o prazer de entrevistar mais uma vez a nossa Miss Brasil 2013, Ana Juliano. Seja bem-vindo aqui na nossa telinha da FPTV e já esteve presente conosco no rádio no sábado. Vamos estar esperando você para um programa especial. Mas conta para a gente, hoje está sendo a sua primeira aparição num evento da comunidade, um evento público. Como está sendo esse primeiro evento? Estou adorando, eu agradeço muito pelo convite, eu agradeço a Bárbara. Eu acho muito boa essa iniciativa de ter vários festivais de cinema brasileiro. Gostei muito de poder assistir esse filme do Bernardo Jatau. E estou muito contente de estar aqui representando a comunidade brasileira no Canadá. Rapaz, eu sempre acompanho esse festival desde o primeiro ano. A Bárbara é muito competente com a Cecília e ela está cada ano melhorando porque ela tem uma equipe muito boa por trás dela. Primeiro que esse local aqui é lindo demais, muito bom, muito bonito, é muito centro da cidade. Mas tem uma coisa em particular que eu andei comentando e eu sempre comento inclusive com ela. A seleção de filmes do Braft é impagável. Olha só quem eu encontrei aqui no Braft TV. Meu grande brother de Snow. E aí, Snow, qual é a tua impressão sobre esse festival? Poxa, pela primeira vez estou vindo aqui. Fiquei muito emocionado com o filme que eu assisti hoje. Eu já estive no Brasil Film Festival na College e esse daqui daqui. Hoje é a primeira vez que eu estou vindo. E, poxa, o filme é muito interessante, de uma produção maravilhosa. E mostrando um pouquinho da nossa cultura. E um francês, né, que é o Bernard, que eu conheci hoje também. Já mora há 10 anos no Brasil e fez esse filme. Poxa, pra gente, a gente fica proud, né. Porque pra ter um francês, uma pessoa de um outro país, poder morar no nosso país e mostrar, passar pro mundo um pouco da nossa cultura, é, poxa, como diz o Zika, é sensacional, né. Eu acho que os festivais, de uma forma geral, tem o papel de mostrar um Brasil diverso. Eu acho que, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas fora do Brasil tenham uma visão um pouco fechada do Brasil, com alguns clichês. Eu acho que esse festival, em particular, por ter uma curadoria de filmes bem ampla, ele ajuda a mostrar que o Brasil é um país extremamente rico, um país extremamente diverso, com uma cultura que tem muita variedade. Então, é um festival bem importante para nós, para nós, os cineastas, porque ajuda a mostrar nosso trabalho fora do Brasil. Mas eu acho mais importante mostrar toda a riqueza da cultura brasileira. E eu estou com o Leonardo Tenan, produtor do Braff TV. Leonardo, conta um pouco pra gente desse grande evento aqui que está acontecendo para a comunidade da língua portuguesa, né. Claro, tudo bom, Zika, tudo bom, galera do Conexão Brasil. Poxa, é o sétimo ano do Braff TV, que se consagrou desde o ano passado como o maior festival de filmes brasileiros fora do Brasil, que apresenta o maior número de filmes. Esse ano são 40 filmes, vocês puderam ver dois deles hoje. E é um festival muito legal, né, cara, que ele apresenta curtas e médias antes do longo. Então, sempre que você vem para um filme, você vê também o curta e o média, que poucas vezes as pessoas saem de casa realmente só para ver um curta, né, às vezes três, cinco, dez minutos. E aqui você tem a oportunidade de ver o trabalho de grandes diretores e, às vezes, alguns que estão começando, né. E é um festival que traz muita coisa para o público brasileiro daqui e canadense também. Olha, a emoção é, mais uma vez, é parabenizar a Bárbara por mais esse evento, mais um ano desse filme festival. Ela está trazendo para a gente 40 filmes brasileiros, né, que é um presente para a nossa comunidade. E a gente sente essa carência de filme e está aí a oportunidade para a comunidade assistir os filmes e apoiar para que o filme festival sempre aconteça todos os anos. E a abertura foi maravilhosa, que é o filme Coleção Invisível, adorei. E eu quero falar porque é para a comunidade vir apoiar a Bárbara, para que tenhamos todos os anos esse filme festival, né. É isso. E é o meu segundo ano trabalhando com o Breath TV. Eu adoro ser parte desse festival. Esse ano o festival caught my heart. Eu tive que vir fazer parte porque eu estou cheio de coisas interessantes, workshop para a atriz e eu gosto de um pouquinho de tudo, né. Então... É isso aí, galera. Depois de curtir o lançamento do Breath TV ali no Thief Lightbox, a gente veio aqui, nesse pub, ver o que está rolando. Certo para o grande evento? Tudo ótimo, graças a Deus. Está tudo indo muito bem. A gente está com quatro dias de programação sinistras. Sim, vai ser muito bom esse festival. Oh, o Breath TV evento é maravilhoso. Primeiro de tudo, a Bárbara realmente trouxe muitos filmes maravilhosos e a coisa legal é que ela trouxe uma competição real para os outros festivais. Eu percebo que até o Tiff não recebeu alguns dos filmes que ela recebeu. Então é muito emocionante. E também ela coloca os filmes muito intimais, ela realmente se aproxima para as pessoas. O fato de que ela é a diretora executiva desse festival e que ela está aqui, na cidade, fazendo isso acontecer, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é algo que nós deveríamos realmente admirá-la para. E mais pessoas devem participar no festival quando tiver uma chance. E também, ela tem grandes filmes. Bárbara, fala para a gente. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la por esse trabalho maravilhoso que está trazendo a cultura do Brasil, não só para os brasileiros, mas também para os canadenses. Mas aproveita que está aqui com o nosso grande Peter da Mellow Hawk e conta para a gente a importância das empresas brasileiras e as empresas canadenses estarem apoiando, como a Mellow Hawk está fazendo, apoiando o Breath TV. Nossa, com certeza. Eu acho que o festival não aconteceria se a gente não tivesse apoio de pessoas como o Peter e o Arnold, que da Mellow Hawk, eles apoiam a gente desde o primeiro ano. Eu acho que eles, na verdade, eles foram meus primeiros patrocinadores quando eu fiz o Nelson Rodrigues Péssimo. Péssimo sponsor. Meus primeiros patrocinadores. Eu fiquei tão feliz. Gente, alguém vai me patrocinar? Que maravilha. Então, assim, é muito bom contar com eles. Eu acho que, assim, acho que é uma amizade que cresce. Eu acho que é uma coisa legal para qualquer evento, no caso do festival. Sem eles, eu acho que não aconteceria. Com certeza. Eles estão ali sete anos com a gente. E a gente é chata, a gente é criclinista. Fala um pouco de alguns trabalhos que você já fez aqui em Toronto. Em Toronto, o último filme que eu fiz foi um filme que chama-se There Is No One Do. E teatro, eu fiz uma peça em Londres, Ontario, que chama-se Equus. Tive um desfiro completamente nu para fazer uma peça de teatro. Ganhei alguns prêmios para isso também. E já estou aqui a fazer, a ser um ator de quase cinco anos. Mas comecei em rancho português, quando era mais novo. E dançava o rancho e também cantava fado, quando era mais novo também, na escola, na igreja. E, exatamente, já fiz tanta coisa, mas também não me parece muita coisa ainda. Vem aí o Se Liga, patrocinado por Rosa Branca Café. Sua diversão fica por nossa conta. Isabel, conta pra gente, quanto tempo você já faz essa aula afro-brasileira? Faz um ano que eu estou dançando com o Newton. Comecei e já me apaixonei logo em seguida. É o tipo da aula que você faz. Como ele fala, você solta frangas, você chega em casa bem mais feliz. Meu namorado adora que eu venho, meu chefe adora que eu venho, que sempre a semana fica mais gostosa. Comecei e nunca mais parei. Qual é a sensação quando a aula acaba? Você se sente assim, realizada? É, sempre é um alcance de alguma coisa, né? Quando eu comecei, eu nunca, realmente nunca dancei antes. Então, pra mim, a primeira, eu achei que seria a última. Eu fui, eu estava muito cansada depois, mas realmente, porque eu se sente que alcançou alguma coisa e viu o que o corpo pode fazer, que realmente tu pode fazer pra uma hora, 90 minutos, 90 minutos, não sei sempre quanto, quanto é. Sempre, sempre sente bom, tem. Se você pensa que aqui na dança afro-brasileira só tem brasileiro e canadense, está muito enganado, porque eu acabo de encontrar aqui o João Paulo, que é português, né, João Paulo? Oi, sou de Portugal dos Açores, São Miguel. Já conheço o Newton já há dois anos e já estou aqui na aula já há um ano, quase um ano. E eu gosto de conhecer da aula porque é muito bom para destressar o nosso dia e também é muito, muito bom para restaurar o nosso corpo e a nossa mente. Gente, a aula terminou agorinha mesmo e eu estou aqui com o Newton, que vai explicar pra gente, Newton, como é que surgiu essa dança afro-brasileira? A dança afro-brasileira vem desde o momento em que os portugueses descobriram o Brasil e levaram para o Brasil, digo, os escravos de várias regiões, né. E com isso eles levaram as culturas deles, as cores, a própria comida e uma das coisas foi a espiritualidade e a dança. E depois desses mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, agora a cultura africana é muito vivenciada no Brasil e faz parte do que eu respeito e amo e tento mostrar para o canadense, que é um pouco da cultura brasileira, né, que assim como tem o samba, tem a capoeira, tem as danças afro-brasileiras, que são movimentos oriundos do candomblé, do batuque e do maracatu, de outras representações culturais e espirituais que são vivenciadas no Brasil. Na verdade, Newton, eu pelo pouco que eu percebi, assim, experimentando essa aula, é uma mistura de cultura e ao mesmo tempo exercício. A pessoa pode estar aprendendo sobre o Brasil e ao mesmo tempo se exercitando, é isso mesmo? Exatamente, porque antes de eu me tornar um coreógrafo, um bailarino, eu também fazia educação física, eu corria longas distâncias. Então a minha aula é muito cardiovascular, tem muita continuação e isso ajuda muito a pessoa, como você disse, além da pessoa estar aprendendo um pouco e vivenciando um pouco da cultura brasileira, ela está se exercitando bastante e sendo muito bom para ela cardiovascularmente e também com a música ao vivo, né, que não é todas as aulas que tem esse privilégio de ter três grandes músicos tocando ao vivo para a gente, né. Isso facilita incrivelmente, as pessoas se sentem muito bem explorando o espaço, a movimentação, a cultura e também vivenciando e conhecendo novas pessoas, fazendo novos amigos também na aula. Acho que é legal isso. Isso aí. E quem estiver assistindo a gente agora e estiver interessado em fazer uma aula, como é que faz o Newton? A pessoa pode vir diretamente aqui no Bavia Art, número 898 da St. Clair West ou através da nossa website, newtomoraisdancetheatro.com e também tem o telefone, né, que é 416-997-2883 e eu posso dar mais informações sobre as aulas. Mas as aulas são todas as terças e quintas-feiras, às seis e meia, é uma hora e meia de aula e aos sábados, às uma e trinta, às três da tarde. Então, pessoal, é nesse clima de relax que o nosso programa está terminando hoje. Semana que vem tem mais, mas o Newton agora vai dar um recadinho para vocês. Fica ligado aí. Eu gostaria que as pessoas que estão assistindo o programa que venham façam uma aulinha com a gente nas terças, quintas e sábados e para se divertir, para dançar, para conhecer novas pessoas e para queimar um pouco de calorias. É isso aí. Tchau, tchau! Procura um espaço para se divertir? Rosa Branca Café, um local amplo e divertido onde pode assistir a jogos de futebol das principais ligas europeias e sul-americanas. E todos os meses, lutas de UFC. Almoços todos os dias com o melhor da culinária tradicional portuguesa e grande variedade de bebidas. No Rosa Branca Café, valorizamos os clientes. Por isso, procuramos fazer sempre o melhor. Rosa Branca Café. Sua diversão fica por nossa conta. É isso aí, gente. Como eu sempre digo, o que é bom dura pouco, né? Está terminando mais um Conexão Brasil aqui na FPTV. Quero lembrar para vocês que vamos estar juntinhos todo sábado, logo após o SIC Notícias aqui na FPTV, tá bom? Um beijo no coração enorme e eu estou indo para a Serv Radio porque hoje à noite tem aí o Conexão Brasil na rádio e você que não consegue sintonizar os 88.9 no FM porque não está aqui em Toronto, pode nos escutar ao vivo aqui pelo website da emissora, tá certo? Um beijo no coração e a gente se encontra hoje à noite e no próximo sábado aqui na FPTV. Valeu! Obrigado!